Bom dia a todos e a todas. Gostaria de cumprimentar o ministro do senhor prefeito, irmão de Cisbote. Gostaria de cumprimentar o meu colega de trabalho na área de segurança, o secretário Júlio Barro. Meu bom dia. Bom dia a todos. Gostaria de levar hoje uma pequena reflexão. Antes de falar daquelas pessoas importantes, né? Falar de um distante imperador que um dia proclamou a independência do nosso país, né? Gostaria de falar daquelas pessoas muito mais próximas da gente que lutaram por esse país melhor. Falar sobre os nossos familiares, os nossos avós, os nossos pais e levar a seguinte reflexão. O que nós estamos fazendo para o futuro do Brasil? Qual que vai ser o nosso legado para a próxima geração? Devemos pensar nisso. Entre as opções dadas pelo imperador, a independência e a morte, boa morte, não podemos escolher o caminho do meio. Devemos escolher o caminho do trabalho, da luta. Muito obrigado. Um bom dia a todos. Obrigado, capitão Júlio César, que falou em nome da Polícia Militar de Arthur Nogueira.